Fala, galera! Temos um novo item de loteria, meu! É, loteria! Aqui, deixa eu vim aqui, é... aqui, ó. Ó, então não tiraram alguma decoração de Halloween. Indo aqui, deixa eu ver... Aqui está o item, olha só. É uma... o que que é? Carrega, meu! Um violino? Uma lança, uma lança. Comprar aqui o ticket. Comprei de boa, tá? É... falando de novo. Se caso aparecer essa imagem, quer dizer, esse daqui pra você... Quando você clica pra comprar ali, você tem que mudar o idioma do jogo. E mudar o idioma do jogo é assim, ó. Você vem aqui, clica em edit, vem aqui em language e muda pra inglês. Clica em inglês, depois volta, volta. Daí você clica pra comprar, tá? E só assim pra resolver esse problema. Acho que todo mundo sofre esse problema no celular. Eu joguei no PC aqui e não deu esse problema. Pelo menos já comprei o meu. Serão 10 sorteados, tá? Do dia 25 de novembro. Achei que era dia 30, né? Mas foi pro dia 25. E tem 163 tickets. Aqui, ó. Vendidos. O status, vamos ver aqui, ó. Dá 16 de dano, ok? Velocidade B. Não sei qual que é. E tem efeito pra relar. Como que é? O efeito desse aqui, ó. Que recupera a vida. Dois de HP por segundo. Com... Acho que esse aqui recupera a vida é assim, ó. Tipo... Clica, não vai? Ah, tá. Clica numa volta assim, ó. Quem tiver em volta aqui vai recuperando vida também. Isso aqui só recupera a nossa, né? Mas o outro ele deve recuperar tudo assim, ó, em volta. E deve ser bem maneiro. E o pessoal tá todo vapor aqui pra pegar as armas lá, né? Pô, vamos ver. Tem, acho que, 3 BR que vai pegar a arma. Porque o cara já tá com 3 mil kills. Meu, eu não vou aí, né? Tipo, não vou em base mais, né? Mas tem uma coisa que eu tô gostando de ir. Que é na pirâmide, meu. Deixa eu ir lá rapidão. Tô na pirâmide e, assim, eu tô gostando de jogar de mago, tá? Porque ele tem a skill passiva dele que vai recuperando vida. Cada, tipo, você fica, acho que 5 ou 10 segundos sem tomar dano. Esse recupera 1 de HP por segundo, né? E isso aí ajuda demais, meu. Agora os outros não recuperam a vida. Só o mago que recupera a vida, né? E, assim, uma coisa que ajudou bastante foi aqui, ó. Eu aumentei um desse aqui. O dano já foi pra 19, que era 17, né? Daí foi pra 19. Aqui fala que foi 16, mas, na verdade, tira 19 dos bichos. E aqui eu aumentei um desse aqui, só que não aumentou a velocidade de ataque aqui dele, né? Tipo, eu clico aqui, tipo, a mesma coisa, né? Eu acho que só vai mudar ali mesmo. Quando tiver no meio aqui ou aqui pro final, né? No meio. 1, 2, 3, 4, 5. É, aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5. É, aqui. Ou no meio ou aqui no final, né? Tipo, vai ser tier C aqui e depois aqui a tier B, né? Tipo, que vai ficar um pouquinho mais rápido. Mas, é claro, eu me arrependi de ter gastado desse aqui, né? Eu acho que deveria aumentar mais um dano. Mesmo que não aumentasse, mas se você aumentar aqui um dano, já faz toda a diferença lá, meu. E, assim, com esse aqui, eu consegui chegar no nível 21, meu. Olha só o print aí, né? Tirei. Eu nunca cheguei nesse aí, meu. Achei bem da hora de chegar ali. É muito difícil e vale a pena, meu. Porque eu tô tentando jogar aqui. Jogo uma, duas, três partidas assim. Por dia, assim, pra tentar jogar. Ó. Um tiro desse aqui, ó, já mata. Antes não matava, meu. Ó, você viu? Tira 19 de dano dos bichos. E os bichos que eu mais odeio aqui é esse morcego, meu. Agora o resto, tudo ok, né? Tipo, ruim quando vem um monte de uma vez, né? Mas depois só desviar através das paredes aqui que fica de boa. Cara, quem sabe eu faça live, assim, jogando aqui. Ou em squad ou solo mesmo também, né? Que vai ser bem massa. Ó, tá o contrário aqui, meu. Que legal. Bugou. Será que isso bugou? Eita! Ó. Se liga. Que legal. Vamos ver. Talvez fica mais grande que isso. Ou fica mais grande que isso. Ou ficar aqui bugando até acabar o vídeo. E com esse bug aqui, eu queria deixar aqui pra vocês o Promocode, tá? É, ele é o único uso. Tem que estar assistindo esse vídeo em estreia agora, igual os vídeos que estão aqui. Esse vídeo aqui, então, tem que assistir em estreia agora. Ó, o BI continua crescendo ali, ó. Isso aqui é da hora, meu. Vou deixar ficar tudo escuro ali, ó. Viu? Ele aumenta de tamanho. Que massa, né? Bom, e esse aqui é o tamanho máximo que consegui deixar ali, ó. Ó, o jeito que ficou, meu, ficou show de um e tudo aqui, ó. Pra vocês verem. Olha só, ó. Caralho, ó. Ficou bem da hora, né? PVE Lobby. Esse aqui é o vídeo, meu. É muito obrigado a todo mundo que veio até aqui. E até o próximo vídeo.